Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e a nossa aula de hoje é da disciplina de matemática para o quarto ano. Essa é a nossa segunda aula de matemática. Então, o nosso roteiro. Hoje nós vamos trabalhar com o sistema de numeração romano, vamos conhecer um pouco da história e conhecer os números romanos, como eles foram formados. Então, aqui, antes de falar propriamente do sistema de numeração romano, eu vou falar do sistema de numeração que nós utilizamos aqui no Brasil, que é o sistema indo-arábicos. Esse sistema de numeração, ele surgiu na Índia e ele foi divulgado pelos árabes por vários lugares e chegou até nós. Nos séculos 4 a 6, eles tinham essa forma e com o passar do tempo, eles foram sofrendo transformações e chegou a essa forma que nós conhecemos hoje. Então, o nosso sistema de numeração, ele é indo-arábicos, tá bom? Agora, nós vamos falar do sistema de numeração romano, como eles foram formados. Então, como nós já conhecemos a história de Roma, que foi uma grande civilização, muito rica, então eles tiveram a necessidade de criar um sistema de numeração para ele contar as suas propriedades, contar os seus rebanhos, os soldados. Então, eles tinham a necessidade, assim como nós, de ter também um sistema de numeração. Então, eles criaram um sistema próprio de numeração. Então, eles pegaram sete letras, que inclusive essas letras nós utilizamos no nosso alfabeto e empregou valores a essas letras. Então, vamos conhecer quais são. Então, aqui a letra I, ela tem o valor de 1, V, 5, X, 10, L, 50, C, 100, D, 500 e M, 1000. Aqui nós temos uma tabela, né, representando aqui o sistema de numeração romano. E mais à frente, nós vamos entender um pouco mais como se dá todo esse sistema, que com apenas sete letras, eles criaram todo o sistema. Então, existem algumas regras que nós vamos conhecer. Então, aqui eu tenho do 1 ao 10, aqui do 20 a 200, olha as letras, né, que foram representadas. E ali eu tenho do 300 até 3.000. E vamos, então, como eu disse, vamos entender como é que se formou todo esse sistema, né, de numeração. Então, como eu falei, existem algumas regras e vamos, então, conhecer. Então, para escrever em algarismo romano, as regras foram criadas aqui. Por exemplo, as letras I, X, C e M, elas podem ser repetidas até 3 vezes. E com isso, né, cada vez que ela for se repetindo, ela tem um valor. Aqui eu tenho I, representa 1. Se eu repito duas vezes, ela tem o valor de 2. 3 vezes, o valor de 3. E assim, o X também. 10, 20, 30. O C, 100, 200, 300. O M, S, 1.000, 2.000 e 3.000. Certo? Aqui nós temos outra regra. As letras I, X e C, escritas à direita de outras letras, que representam um valor maior, elas têm os seus valores adicionados. Como que é isso? Vamos ver, então, no exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho V. V é maior que, aqui, o I repetido duas vezes, que vale 2. Então, se eu coloco à direita, então, eu tenho 5 mais 2, que é igual a 7. Então, o 7 é representado dessa forma, né, no sistema romano. Aqui, L. L não é maior que X, porque o L é 50. O X vale 10. Então, eu adiciono 50 mais 10, 60. Então, 60 é representado dessa forma. E assim por diante. Aqui, ó, vamos ver. L, 50. Aqui, 2X, 20. 3I, 3. Aí eu vou somando e encontro aqui o resultado que deu 73. Não é difícil. É só a gente prestar atenção, que a gente percebe que é fácil de entendermos. Então, aqui eu tenho o C com mais o X, 100 mais 10, 110. Aqui ficou 100 com mais 30, 130, né, D, que é 500, com mais 100, ficou 600. O M, 1.000 com mais 2C, que é 200, 1.200. Aqui, o M, 1.000, o D, 500. Os 2X, que vale 20, com mais o 5, ficou, então, 1.525. Como eu falei, não é difícil. É só prestar atenção e fazer a soma, nesse caso aqui, porque, nesse caso, é quando somamos a direita. E na nossa outra regra, já é diferente, né, as letras I, X e C, escritas à esquerda, os seus valores serão subtraídos. Da mesma forma, a gente pega uma letra que tenha um valor maior, né, e aí a gente subtrai. Por exemplo, 5, né, o V vale 5, ele está o quê? À esquerda. Então, eu vou subtrair. Então, aqui eu fiquei com 4. Logo, 4 é representado dessa forma, né, no sistema romano. E assim por diante, aqui eu tenho o quê? 10, né, aqui eu tenho o I à sua esquerda, eu diminuo, então ele fica 9. Aqui eu tenho o X, aqui eu tenho, nessa representação, 50 menos 10, ficou 40. E eu tenho o C com o X à esquerda, ficou, então, 100 menos 10, 90. E assim, os outros exemplos, 500, ali que é o D, com o C, que é 100, ficou, 500 menos 100, 400. E ali eu tenho o M com o C, à sua esquerda, é 1.000 menos 100, ficou, então, 900. Então, só lembrando, quando eu coloco o número menor à direita, eu adiciono. Quando eu coloco à esquerda, eu estou subtraindo, ok? E aqui temos outra regra. Essa regra diz o seguinte, quando eu coloco um traço na horizontal, acima da letra, eu quero dizer que esse número foi multiplicado por 1.000. Então, aqui eu tenho, ver que tem o valor de 5 multiplicado por 1.000, então eu vou ter 5.000. Aqui, eu tenho 9 multiplicado por 1.000, 9.000. E assim por diante, os outros exemplos aqui, fiquei com 10.000, ali eu tenho 14.000, 15.000 e 30.000. Então, só lembrando que quando tem esse traço em cima, eu estou querendo dizer que ele foi multiplicado por 1.000, certo? Vamos seguir em frente. Então, agora vamos ver uma atividade para fixarmos nesse assunto. Como eu falei, não é difícil, é só prestarmos atenção e a gente consegue, tá bom? Então, aqui no nosso exemplo, aqui eu tenho o sistema de numeração indo arábico. Então, para representar aqui, eu mostrei no nosso sistema, que aqui é 5 mais 1. Ali, como ele está à esquerda, ele quer dizer que é 5 menos 1. E assim vocês vão fazer aqui essa atividade do jeito que está no exemplo. Vamos lá? Façam aí e a gente volta para respondermos juntos, tá bom? Então, vamos ver como ficou aqui o nosso exercício. Olha só, 10 mais 2, 100 mais 10, 100 menos 10, 100 menos 100, 100 menos 1, 100 mais 20, 50 mais 10 e 500 mais 200. Aqui na nossa questão 2, escreva os números romanos por extenso. Está em forma de algarismo e vocês vão escrever por extenso. Façam aí e a gente volta já já para responder. Vamos lá então, vamos ver como ficou. 37, 75, 123, 2.153, 1.956 e 1.999. Aqui vamos ver na nossa terceira questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu vou aqui relacionar o que tiver de acordo, tá ok? Vamos lá? Respondam aí e a gente volta já já para conferir. Vamos lá então, vamos ver como ficou. Olha só, aqui. Ok, então aqui é o que está relacionado de acordo com o número indo-arábico com o nosso sistema romano. A nossa outra questão, vamos fazer uma correspondência. É um pouco parecido com a questão anterior. Nós só vamos ligar aqui o que tiver de acordo. Vamos lá então, respondam aí e a gente confere aqui já já. Vamos lá então, vamos conferir. Olha só, está relacionado. Olha aí. E essa é a nossa resposta correta. Então, a nossa aula vai terminando por aqui. O que nós aprendemos hoje? Nós falamos sobre o sistema de numeração romano, né? Que eles são representados por letras. Um pouco da história nós vimos, nós falamos primeiro um pouco da história do nosso sistema, que é o sistema indo-arábicos. Foi, né? Teve origem na Índia. Foi muito divulgado pelos árabes e chegou até nós. E hoje nós temos o nosso sistema que tem essa origem aí. E os romanos criou o sistema de numeração próprio pela necessidade que eles tinham também de ter o seu sistema de numeração. Para contar os seus rebanhos, os seus bens, os seus soldados. Eles também, assim como a gente, tinham as suas necessidades de ter um sistema de numeração. E a gente viu que esse sistema, ele tem algumas regras criadas para representar os numerais. A gente viu algumas regrinhas, né? Que com sete letras, que essas letras, como eu falei, elas são utilizadas no nosso alfabeto. São letras muito conhecidas. E com sete letras, eles criaram algumas regras para compor todo o sistema de numeração romano. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Aqui é a nossa referência bibliográfica na coleção Eu Gosto Mais. As nossas referências das nossas imagens. Espero que vocês tenham tido um bom proveito na aula de hoje, tenham tido um bom aprendizado. E nos encontraremos na próxima aula.